Olá pessoal, vamos fazer hoje um bolo de chocolate delicioso, rápido, fácil e barato. Esse bolo não precisa de liquidificador ou batedeira. Vamos começar? Vocês vão precisar de 3 copos de 240 ml de farinha de trigo peneirada para o bolo ficar fofinho, 1 copo e meio de açúcar, 1 copo e meio de água, meio copo de óleo, 2 ovos, 5 colheres de achocolatado, meia colher de bicarbonato de sódio e uma colher de fermento em pó. Antes de começar, primeiro você unta o tabuleiro, manteiga e farinha e já coloca a água para servir enquanto vai fazendo o resto dos ingredientes. 2 ovos, meio copo de óleo e um copo e meio de açúcar. Lembrando, se você não tiver fuê, você pode mexer com uma espátula ou com uma colher, o que você tiver em casa. E a consistência é assim, ó. Agora vamos colocar a farinha de trigo e o achocolatado. Você pode usar o que você tiver em casa. E acrescente um copo e meio de água fervendo. E mexe. A gente coloca o pó roial, fermento. Eu ponho uma colher. Pode mexer até o pó roial sumir. Pessoal, lembrando, quando você estiver fazendo a receita, o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. A gente coloca na forma agora. Pessoal, lembrando, quando você estiver fazendo a receita, o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Então vamos degustar. Gente, olha só. Que beldade. Olha. 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 Viu? Falei que era barato. Gostoso. Que beldade. Tá muito bom. Tá muito bom.